Esse vídeo gravado por populares mostra exatamente o momento em que a carreta sem freio vai parar no Rio Xingu, comunidade Belo Monte, área de Anapu, no sudoeste do Pará. Nas imagens de segurança é possível ver que o motorista pula do veículo ainda em movimento. A carreta bitrem de nove eixos de 25 metros, carregada de cimento, iria entrar na balsa, quando apresentou falha mecânica. O motorista ainda conseguiu evitar uma tragédia, já que outros veículos, condutores e passageiros aguardavam pela viagem. A mulher dele desceu da carreta momentos antes do acidente para comprar o bilhete da passagem e realizar a travessia. Repare que pouco tempo antes do acidente acontecer, essa cegonha transportando outros veículos havia acabado de entrar na embarcação. Esse não foi o único caso. Em 2020, essa caminhonete desgovernada desceu a rampa da estrutura e passou direto para o rio. O motorista informou que o veículo apresentou uma pane. Ninguém se feriu. Nesse último caso, o cavalinho e parte da carreta ficaram submersos. Apenas a traseira do bitrem ficou fora do rio. O motorista seguiu no local acompanhando o trabalho de retirada do veículo.